Alguém tinha dúvidas que essa estrela correria para o peito azul? Ou você se lembra de algum líder nesse campeonato que não tenha sido cruzeiro? E campeão, tetracampeão, são quatro estrelas. A primeira delas conquistada em 66. Tostão, Luiz Seu Lopes, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, uma constelação. Ganhamos mais uma vez e desta vez viramos referência. É a nossa estrutura, é a nossa tática, é o nosso técnico, é o nosso elenco que faz a diferença. Quem não temeu o cruzeiro? Adversários jogaram na retranca dentro de casa. Respeito ao gigante. Um time sem vaidades, que enche o torcedor de felicidade. Novas páginas heróicas, imortais. E o campo amaldiçoado do 7 a 1 agora é abençoado pelo azul celeste. O hino nacional nunca esteve tão perfeito. A imagem do cruzeiro, esplandece. A imagem do cruzeiro, esplandece. Cruzeiro, tetracampeão no Brasil. O campeão absoluto, quatro jogos antes do fim, mas muito depois de todos já saberem. Dez anos de espera. E dessa vez, não importa qual o seu time, ele também perdeu para o cruzeiro. O único campeão na história a vencer.